Ele tava lá, Silva, mas não fez o sorteio, foi isso? 50, 50, 50 Tá péssima Ah, ele foi preso, velho, por causa... Pode no turbinho aí, pra gente ver o turbo pegando fogo Aí, ó, toma Aí, ó Pacha do céu, velho, se vir uma bruxa aí, você pode ter ali Ele foi coletando os wields pra quê? O que que ele faz? É pra estourar a cartinha lá de cima Mas é quantos wields pra estourar? Ou não tem quantidade? Será que são 10, será? Não, não tem quantidade É que nem aqueles bônus que você ativa lá nos negócios seus lá Ele joga a carta e ele vira o bônus, ó, é? Jogou a carta Quando explodir lá em cima, a carta vai cair Aí vai ser 10x, aí vai começar a rodar as coisas que a carta vai sortear Aí é laranjinha ou esse negócio azulzinho aí, ó Nossa, se vier esse outro negócio ali, se você se pegava ali, ó Não tanto Cara, aí forrou, racha Não, racha Não, racha Não, racha Mas porra E o real Ah, não Tá bom Ah, você pegou, deixa eu ver Ah, você pegou uma linha de wield Aquela linha de wield, ele paga mil Falta ele jogar a carta, ó Falta ele jogar a carta, hein Caralho, esse tigrin é maluco mesmo, né, uli? Ah, ele é doido, ele paga mesmo, é corajoso Que essa porra paga Aquela cartinha ali, ela ser 2 mil se fosse de 25 É, mano, eu tô vendo o meu grip É porque as linhas, racha Aumenta as linhas, entendeu? Uhum Olha lá, se você ver do lado ali, você tem 1, 2, 3, 4 ou 5 Tem, você tem 5 linhas de cada lado Se você colocar de 25, aumenta as linhas, tá vendo? Vai ser 10 linhas Tá vendo lá nos pilastros vermelhos? Yeah Tá vendo? Uhum Se você colocar de 25, aumenta as 10 linhas Aí paga mais Bota aí, bota aí pra mim, racha Aumenta aí pra 25, aí, deixa eu ver Aí, pô, não, 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 aí não, aí não, aí não, aí não Fecha, fecha aí Aumenta, diminui Diminui Aí vai, aumenta agora só pra mim Aumenta, vai Tem nada aumentando ali de linha Aumenta no máximo Aumenta a linha, a linha, a linha Mas cadê a linha? Cadê? Onde que ele foi ali? Olha lá, olha lá Aí a linha aí, ó Não, aí não, cara, você tá louco É em linhas ali, ó Aposta, linhas Já tá em 5 linhas, pô, já 25, aí, ó, agora foi Cadê, cadê? Posso, confirma? Não, cadê a linha? Cadê a linha? Aqui não aumenta nada Caralho, viado Esse frio da pochilinha que sai de nada, esse filho de uma égua, velho Eu vou falar pra você, Jeff Puta que pariu, mano Apagou, apagou Moço, não tem a linha, tá lá, mas 5 linhas é o máximo Tá lá já mostrando linha, 5 Não, mas você não tá entendendo, putso 25, viado É 5 linhas, é 10 linhas, mano Os outros negócios Os outros APP, tô falando sério Quer que eu te mostro aqui no celular pra você ver? Puxando E ali tá no número 6, não tá? Vou te mostrar aqui, ó Tá tudo errado isso aí Aumenta aí, é, pra 50 reais essa porrinha Desgraça Aí, deixa 300 mesmo Nossa Bota aí, 50 Vai Bota aí, bota aí, rodada Põe a rodada aí Põe a quantidade de rodada aí, deixa eu ver Para no automático Bota aí, 30 rodada aí nessa porra Aí, é isso, pronto Foda-se Você vai jogar a carta até agora, rapaz Aí, ó 30 conto, quer mais? Aí, quer mais, porra Tá bom, botou 50 Ele fala assim, nice Sim Solta a carta, fila da puta Só que não tem quantidade de útil que ele pega pra soltar a carta Não, não faz diferença não, né É a hora que ele quiser soltar É Quando ele tiver de boa Nice Nice Eu posso pegar, sim Olha Nice Nice Aí é um milhão Nice Aí não é ladrão, não, menino Ganha 10 Nice Ainda fala com uma vozinha sedutora Já pensou pagar 50 mil aí do nada Ah, vem, mas fala isso não, já vem Eu até acredito Ô, raça desse jogo, você desgraça É desse jogo Pelo amor de Deus É porque a carta já tá pra estourar aí mesmo, né Mas Eu ia pipocar, mano O cara já tá pra estourar ali Se eu pegar um bônus bom ali Últice, esse jogo tem horário pra soltar a carta Opa, desculpa Joga no jogo sem o Turbo Deixa eu rodando assim sem o Turbo Meu Deus Deixa eu ver aqui Ah não, mano, tá bugado Esse jogo Eu chitava a offa, pô É, porque eles devem estar mexendo essa porra Vai jogar poker ou? Vou, mesmo Ai, mano Ai, que vontade de botar 100 mil e dar win Aí, a win aí Esse joguinho da peste é pagar, fio Quanto mais ele tá brilhando lá em cima, mais chance de pagar Eu te falo, como é que um joguinho desse fez sucesso, né, mano? Olha, jogou a cara Jogou a cara, tá vendo? Essa conta é bufada Bem que os cara falou, mano Bem que falaram, acho A conta é bufada, viu? Encheu, acho Olha, e por que não fez essa dela a hora? 1.500 conjo Meu, pagou porra nenhuma É porque é o pior coisa que tem, pois Ah, esse é o pior, a laranjinha? Aquele lá é o segundo O verdinho é o segundo O melhor é aquele potinho dourado Esse potinho ali, ó Esse aqui, né? Esse aí já perdeu o dinheiro, menino Quem? Pra tá sabendo tudo Ué, eu perdi 8.000 reais já nesse jogo Ontem eu tava ganhando 2.400 Com a filizão Aí fui sacar os 2.400 Não deu pra sacar Entrou no fundo, né, Tiro Dica Tinha que bater uma meta pra você sacar 20.000 reais de ganho no jogo Pra você sacar Aí consegui bater a meta Sobrou 300 Fui lá e tentei tacar pra ganhar mais uns mil Jefão Fica, bufada Racha, vai no Porto Nioxx, mano Ah, porra Mas é mais coisa, mano Você quer ver, Tiro Dica? Os que você acha da Mania da Twitch Eu acho que agora não vai ter que ir pro YouTube, né? É o que dá pra achar, deu o momento Por Tony Oxx, né? Por Tony Oxx, é o que paga mais Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Real em